A chegada na universidade também é sinônimo de união, descontração e principalmente solidariedade. Essa é a proposta da equipe do DCE que criou o Trote Solidário, uma atividade diferente para evitar ações desastrosas. Na verdade o DCE não é contra o trote, nós não proibimos o trote, nós fizemos uma orientação para os centros acadêmicos, nós convocamos e fazemos a orientação de cuidar com o trote, não ter um trote abusivo, não machucar ninguém. Neste ano o Trote Solidário vai ajudar e muito na área da saúde, isso porque os novos alunos são estimulados a doar sangue. É bem simples, todos os estudantes podem fazer a doação, inclusive indicar parentes e amigos para participar deste trote. Basta ir até o Emosc, que fica na rua Teodoro Routre, e falar o nome do curso. Aí a turma, com o maior número de doadores, recebe uma premiação surpresa. E assim, a chegada na universidade será um momento de boas lembranças. O trote é algo bem sadio, desde que seja totalmente consciente dos atos. E acredito mesmo que o pessoal deva ir, não sou contra, eu, o John, não sou contra. E só ter essa certa cautela, não faltar aula para ir ao trote, organizar um diazinho que não tem aula. Até porque o trote, a ideia inicial do trote é a integração, a confraternização. Então a ideia é totalmente sadia, não vejo problema nenhum, desde que, novamente dizendo, seja feito com cautela e cuidado. Tchau, tchau.